Aquele foi o truco todo É isso mesmo Vai lá, vai lá Vai galera, se colocar o portão Agora você tem que quebrar o muro Aqui Você tem que colocar o portão Mas O que ele vai vender aqui? Aqui da Quimid, ó, botique de carne É, toma Negão, você é mais forte agora Olha o tamanho do Negão, vai, toma O que foi? Olha a cara dele, olha a cara dele Olha a cara dele Vai Negão Vai Vai lá Dá marretada aí Dá para não quebrar a marreta, vai Olha, aí sim, hein Olha Só, só Deu a memória dele Vai, vai lá, vai lá Magal Como é que você está quebrando? Olha o cara quando é branco Não, foi assim não Você está quebrando não Foi, foi Negão Ó Não, vai Devagarzinho igual você está, vai 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 Olha a galera que está aqui para Para quebrar o negócio E o negócio é chique, hein Aqui da Narafranca Vai Magal Vamos Força Coloquei esse portão aí hoje, hein A camarreta vindo lá, ó Então está, hein Eu sou só ferraleiro Só vim soldar, hein Que é o próximo? É tu, Negão? O portão está aqui, ó Agora chegou o cara da demolidora Será que vai, Negão, ali? Vai, cara Hã? Tem a zica, o Tony Vamos que o cara quer vender carne Bota isso pro chão, Negão Olha, o bicho é bom, hein Na marreta Vamos ver a cara dele Se ele está sério Dá risada não, Tony Vai, força Porrada É É É É